E como é que é, me que é? Pessoal, daqui fala Rico Jorge, estou a gravar o meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Sim, é o meu primeiro vídeo, então estou muito nervoso, mas vou tentar ser o mais suave possível. Se estás a ver isso, és uma das primeiras pessoas que está a ver o meu vídeo e, pô, este canal é novo, então gostaria que tu visses este vídeo até ao final para que possas tirar as tuas conclusões e deixar o teu feedback. Se gostares do vídeo, inscreve-te aí, garanto que não vais te arrepender, vai ser muito bom. Bom, como puderam ver aí pelo título do vídeo, vamos falar de coisas da Angola, coisas daqui da banda, mas não vamos falar de coisas que as pessoas passam o tempo todo a ver, como, por exemplo, falar sobre o Kuduro, a história de Angola, ou então explicar que Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, ou então coisas como Angola tem 18 províncias, 164 municípios, 518 comunas e 44 distritos. Acho que vocês nem sabiam disso, é a primeira vez que vocês não ouviram isso, não é? Mas não, vamos falar de coisas que acontecem em Angola, que todo angolano vive no seu dia-a-dia, então vamos lá. Começando com o facto de que, se tu vives em Angola, provavelmente na tua casa tens, ou em algum momento da tua vida tiveste a tua cozinha decorada com isto. Número 2, o muro cheio de cacos. Eu nunca entendi a função desse muro cheio de cacos, porque eu penso assim, se o gatuno quer entrar, manos, o gatuno vai entrar. Com caco ou sem caco, o gatuno vai entrar. E parece que o muro não é a única parte que fica afetada por isso, porque em Angola também é assim, o chão também é afetado. Não é por cacos, mas por pedaços ou restos de mosaico. Tipo, vocês já repararam que toda casa angolana, o chão nunca tá com os mosaicos completos, é sempre pela metade. Se a tua casa tá assim, deixa já aquele teu like, porque tu a falar muita coisa que tu sabes que é verdade, provavelmente tá doendo o coração. Podemos continuar? Vamos continuar. Outra coisa que é muito a cara de Angola, sabem o que que é? Tu não vais andar 500 metros em Angola, sem te deparares com um snack bar. Toda a rua da banda tem um snack bar. Tipo, tem sempre um snack bar vermelho com as letras da Angola ali postas. Isso representa muito Angola. Tu sabes que na tua banda também tem um snack bar, hein? Sabes mesmo. Sabe qual é a quarta coisa que acontece muito aqui em Angola? Uma cassete ou um disco que dentro tem o filme A Guerra do Kuduro. Tipo, parece que é um mantra em Angola, todo mundo tem esse filme A Guerra do Kuduro. É A Guerra do Kuduro e tem mais um aí, como é que chama, como é que chama, como é que chama? A única filha. A única filha. Todo mundo tem A Guerra do Kuduro e A única filha em casa. Nunca entendi por que temos que ter sempre esse filme, mas sempre tem um CD com esse filme. O mais engraçado é que atualmente a pessoa já nem tem DVD em casa, mas o disco só está lá. Ninguém vê, ninguém faz nada. O disco só está lá. E outra coisa que defino muito o dia a dia da malta da Angola. Sabem o que é que é? O meu chinelo se rebenta. Eu substituo. Não é que eu substituo o chinelo. Eu substituo a parte que rebentou do chinelo por um prego. Ou então ponho ali um arame e o arame tem que estar um pouquinho quente para derreter e juntar. Normalmente quem tem aquela vida Nutella é o primeiro sempre que o chinelo rebenta e vai comprar outro. Não! Angolano de verdade não compra outro chinelo. Ele remenda o chinelo dele. E outra coisa que quem é angolano vai me entender na perfeição, sabe o que é? Na tua casa provavelmente tem esse prato. Eu não sei se esse prato é um mantra de família ou se é maldição, mas toda a casa de Angola tem esse prato. Tipo, em qualquer casa que tu vais encontrar esse prato, eu sei que na tua casa ainda tem um. Nem que for um prato desses, sobrou na tua casa. E para terminar, porque eu não quero que o meu vídeo seja longo e comece a aborrecer as pessoas, né? Então, outra coisa que acontece muito em Angola, que todo angolano faz, é fazer o famoso takeaway nas festas. Tipo, te darei uma fatia de bolo para levar para casa, tudo bem. Mas nós angolanos não queremos uma fatia. Nós andamos com o prato a recolher as coisas. Um pouquinho de charuto, um pouquinho de bolo, um pouquinho de carne. Tudo vai no mesmo prato, depois fechamos já o prato, pusemos um guardanapo em volta, estamos aí para casa. Nosso takeaway. Se tu nunca fizeste takeaway, mano, tu não és angolano. Porque angolano de verdade faz takeaway no prato dele, na festa. Ele tem que levar qualquer coisa, se não leva, chega em casa aquilo que... Poxa, depois essa festa já nem cuidou, nem consegui só tirar nada. Todos são nomes de vaca. Com tudo, muito obrigado pela vossa atenção. Este foi o meu primeiro vídeo, gostaria muito de ver o vosso feedback. Então, se gostaste do vídeo, deixa aquele like, inscreva-te aí no canal. Que eu só quero ainda 10 inscritos. Ainda que tiver um inscrito, eu vou gravar sempre para esse inscrito, tá bem? Muito obrigado pela vossa atenção. Rico Jorge, ação!